Relaciona o caso de Sirene Bemoso e efeitos de vacina COVID-19, Lilio, vacina Estrezenega e Timor-Leste, membro do Parlamento Nacional, deputada, veneranda Lemos, o seu governo, ato cria equipa IDA, onde monitoriza no identifica de DIAC, no que o governo Bela e responsabiliza o acontecimento de Sirene, Lilio Hanes Sankazu, e o que acontece da Unia Suculour, posto administrativo Bobonaro, município Bobonaro. Deputada da posição Unia Tietim, caso o Irak não acontece, e também o governo do Ministério da Saúde, ladrão a socialização de DIAC e a base do área remota Sirene, quando é feito com a vacina COVID-19. Se não é só positivo, não é a vacina. Se não é só positivo, tem que receber a atenção. A atenção não é a vacina, mas é a vacina. E tem o pessoal da saúde que se torna vacina, que não é a vacina, mas é a vacina. É a vacina, é a vacina, é a vacina. É a vacina, é a vacina, é a vacina. A vacina é a vacina, mas é a vacina para a vacina. O governo se responsabiliza, tem que ser responsabilizado, a saúde tem que colher para o truco. Nessa vez, o membro da Comissão FI, o governo se sugere que o Ministério da Saúde pode ser clarificado e atendido para o povo que se considera. O ministro declara ou não, sei lá obriga a cidadão Cira a tu simu vacina. Mas que não é, habitantes de Timor-Leste não precisam de vacina Covid-19, quase atos ruas na hora. A usada via telemóvel, o chefe suco lor informa, que a parte orienta a hora, ato provisoriamente, suspende vacina AstraZeneca e a suco refere, que foi habitante Hilary de Zuz, que foi em cima de vacina AstraZeneca e a quarta-feira. Fátima Pereira, César Guterres, Giamen.